economia, funcionalidade, rendimento e muita eficiência isso é tudo que você vai ver nesse vídeo hoje vamos colocar aqui 100ml de detergente pode ser qualquer um que você tenha na sua casa nessa receita a gente vai utilizar um detergente inteiro porém nessa primeira parte coloquei 100ml de detergente e agora vou acrescentar 100ml de água coloca aqui e olha só, observe que tem 200ml agora eu vou colocar 3 colheres de sopa de bicarbonato de sódio tem que ser o bicarbonato e não o sal de cozinha que eu sei que às vezes vocês gostam de substituir o bicarbonato aqui ele vai amolecer, desengordurar e remover o cheiro forte de gordura aí das suas roupas além também de levar a economia porque é ele que dá essa consistência e a cremosidade que a gente precisa aqui pra esta receita mexe bem pra que o bicarbonato se dissolva por completo e eu reservei ali do lado e agora eu vou colocar aqui 1,5 litro de água em temperatura ambiente e vou colocar agora o restante do detergente que eu falei pra vocês então como eu falei estamos usando um detergente inteiro mais daquele 100ml lá e agora os 400ml aqui coloca completamente aqui esta aqui é uma receita super multifuncional porque possui um custo-benefício muito bom além disso você vai ter uma limpeza impecável que vai agir profundamente na sujeira excelente pra você utilizar não só na louça como no fogão lavar o chão, limpar box de banheiro é um detergente comum porém mais potencializado aqui observem que ele está mais líquido porque aqui a gente colocou 1,5 litro de água mas agora é que vai vir a mágica aquela misturinha que a gente fez lá no início 200ml de produto, 100ml do detergente mais 100ml de água e as 3 colheres de bicarbonato você vai colocar aqui aos poucos e vai ter aí uma combinação do poder de limpeza do detergente que você vai ver vai ficar ainda mais desengordurante e com aroma cítrico inconfundível maravilhoso vai ficar igualzinho aí um multiuso pra você utilizar no seu dia a dia vale muito a pena você fazer essa receita gente porque é muita economia olha a quantidade de detergente que nós fizemos olha a economia você pode fazer pra vender você pode lucrar com esse detergente porque ele tem um alto poder de limpeza na sua composição rende muito é muito econômico e super eficiente então você pode lavar, limpar, remover toda a sujeira e a gordura das louças, da cuba, do fogão bancadas com o mínimo de esforço porque o detergente já é bom naturalmente mas ele ficou muito mais eficaz e poderoso pra você poder utilizar com bastante espuma como vocês veem vou lavar aqui um rapidinho uma loucinha pra vocês verem que é o mesmo produto porém com muito mais economia façam aí na casa de vocês tenho certeza que vocês vão amar não vão se arrepender não se esqueça pra mais vídeos como esse a gente tá lá no Instagram é só você procurar por canal Vida de Casados muito obrigada Vida de Casados